E aí, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui, né, no Roblox Porque chegou um novo evento aqui no Roblox Que é o evento desse fone de ouvido Eu já peguei esse fone de ouvido E pra você pegar esse fone de ouvido, pessoal, é muito simples É só você entrar no site que vai estar aqui na descrição do vídeo Você entra nesse site Após você entrar no site que vai estar aqui na descrição do vídeo Você bota o código que também vai estar aqui na descrição do vídeo Então, tchau! Fique com Deus, seus mitos! Bom, é muito simples mesmo ganhar esse fone Mas você vai precisar se cadastrar E você vai precisar saber sua senha e o seu... Sua senha e o seu nick, é? Eu peguei ele aqui, gente, ontem, às 5 horas Aí começou a gente a gravar Eu comentei, eu já sabia, eu já sabia Eu acho que eu fui um dos primeiros a pegar Eu fiquei sabendo pelo Ito... E o Itogano Eu fiquei começando a saber por ele Pelo amigo... Pelo Cheo, na verdade Eu peguei Aí depois... Depois de eu ter pegado muito, a gente gravou Aí eu falei assim Eu já tinha pegado, já tinha pegado, né? Eu nem assisti os vídeos muito dele, não Porque eu já tinha pegado Então eu não assisti Mas até um inscritinho gravou Que a Rafaela foi inscrito no canal dela E tchau! 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 Obrigado.